Tá então galera, canal Jafolog por aqui pra mostrar pra vocês o cockpit que eu montei aqui, tem outro vídeo, vou deixar na descrição, tá, para o G27, para o G29, o G920, G25, tá, aqui você vai colocar o câmbio, ele é desmontável, você tira aqui ó, aqui também, aí você regula a altura aqui do jeito que quer, aqui aperta o parafuso, o outro lá, e aqui os pedais já tem a furação para os pedais do G27, aí se você quiser colocar um pano, uma borracha, fica até o critério, tá, e aqui vem a haste, aí você, lá é com dobradiça, aqui é dobradiça, tá, quer colocar ele num canto, só desenrosca aqui, parafuso aqui, tá, e desaperta aqui com a mão, ó, tá, aqui ó, e tira, e essa parte aqui sobe e fica reto aqui, você encosta lá na parede, mas se quiser deixar inteira, também tá aí ó, ó, vou pegar a cadeira aqui, vou botar aqui para vocês, para sentar aqui ó, ó, tá aqui ó, ó, vou usar lá os pés aqui, ó, o câmbio ó, vou usar aqui, e aqui para pôr o G27, né, então, para pôr o volante, volante, os pedais e o câmbio, tá aí então, e está aqui o nosso volante caseiro, que eu tinha feito, vou deixar também o link da montagem dele na descrição, tá, tá, tá ele aqui ó, ó, é leve ó, se pega aí com a mão, eu coloquei, é, deixa eu botar aqui em cima do, para melhor, aí eu coloquei a chave de ignição, essa é uma chave de moto, uma titã, aqui eu botei o botão para, para freio de mão, e, tá aí, com os botões, buzina, seis botões, né, tá aí, show de bola, é só colocar lá, e jogar, e aqui atrás tá, ó, a placa Stargate, que eu coloco o cabinho aqui, e aqui acelerador, freio e embreagem, eu uso com o Clug P2, Clug P2 é três contatos, né, então eu uso aqui ó, tá, e aqui, esse aqui, para depois eu vou colocar, um DB9, um conector DB9, para ligar o câmbio, se quiser ligar, se eu quiser ligar direto, tá, então, ó, juntamente com, com, com o cockpit caseiro aí, já vai estar lá no mercado livre, para venda, hein, lembrando aí, canal Jafolog, que é, os meus contatos, WhatsApp, e-mail, tá tudo na barra, lá em cima no canal, na aba sobre, tá, só ir lá na aba sobre, e você vai pegar lá, os meus contatos, hein, do canal Jafolog, aí, WhatsApp, e também o e-mail, falou galera, deixa o teu like, compartilha, e é nóis, e é nóis, e é nóis,